Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Vamos falar desta vez sobre máscara de subrede. Na verdade este vídeo vai ser um vídeo curto e relativamente simples, porque ele é a introdução de um assunto extremamente importante em redes, que é a divisão em subredes. Para entender a divisão em subredes, o primeiro passo é saber o que é uma máscara de subrede. Então a gente vai falar sobre esse assunto nesse vídeo. Para começar, uma pequena introdução a subredes. O que é exatamente uma subrede? Uma subrede é uma subdivisão lógica de uma rede IP. Imagine uma rede grande IP que comporte centenas ou milhares de hosts. Essa rede pode apresentar uma série de problemas se for implementada na prática, sendo que um problema muito óbvio é o do desperdício de endereços IP. Então, uma solução para esse problema é pegar uma rede grande e dividir essa rede em redes menores, que a gente vai chamar de subredes. Então, é para isso que serve a divisão em subredes. Além disso, a divisão em subredes permite que cada subrede tenha uma performance melhor na transmissão de dados entre os hosts, porque você vai ter menos hosts em cada subrede. Portanto, por exemplo, menos pacotes de broadcast sendo trocados, entre outras coisas. Então, existe uma série de vantagens na divisão de uma rede grande em redes menores. Eu vou falar com mais detalhes sobre essa divisão quando for o vídeo específico desse assunto. Bom, falamos sobre subredes. Como é feita a divisão de uma rede em subredes? Ela é feita por meio da aplicação de uma máscara. Máscara de subrede, que é o título do vídeo. Mas antes de entrar em máscara de subrede especificamente, vamos falar do que é uma máscara em geral, em computação. Então, você está vendo aqui na tela uma definição básica. Máscara é um dado, uma informaçãozinha, que é usado para realizar operações lógicas, uma lógica binária, geralmente em campos de bits. E para que eu realizo essas operações lógicas utilizando essa máscara? Eu utilizo essa operação para ativar, desativar ou inverter o valor lógico de bits. Dessa forma eu consigo ativar ou desativar, por exemplo, recursos dentro de um protocolo, um protocolo de rede. Ou então, no caso da máscara de subrede, a gente vai utilizando a máscara ativar e desativar bits para poder determinar qual é a máscara e, a partir dela, qual é a rede e subrede que os hosts participam. Legal? Essa é a ideia de ter uma máscara. Máscara encontra um monte de aplicações em computação, não é somente em redes, é em programação também, por exemplo. E as operações lógicas que são empregadas com máscara são várias, sendo que as mais comuns são as operações AND, OR, NOT e XOR. No caso da máscara de subrede, é empregada sempre a operação AND. Bom, agora que você já sabe o que é uma máscara em si, no geral de computação, vamos falar da máscara de subrede especificamente. A máscara de subrede é um conjunto de bits que tem como função tomar um endereço IP, IPv4, que fique bem claro para IPv4 isso aqui, e a partir desse endereço IP determinar qual porção representa a rede e qual porção representa o host dentro daquela rede. Dessa forma a gente consegue saber quais hosts pertencem a uma rede e quais hosts pertencem a outra rede, por exemplo. O que é extremamente importante para fins de roteamento. Quando eu tenho pacote chegando no roteador, ele precisa determinar para qual rede deve encaminhar esses pacotes. Então a máscara de subrede tem um uso, uma aplicação muito importante nesse sentido. A máscara se assemelha a um endereço IP. São quatro octetos, ou seja, quatro grupos de 8 bits, cujos valores vão de 0 até 255, agrupados e divididos por pontinhos. Só que a máscara não é um endereço IP. É um conjunto de bits que vai ser aplicado sobre o endereço IP para a gente poder fazer a divisão da rede e dos hosts. Não só da rede e dos hosts, mas também da rede, da subrede, quando existe essa divisão, e dos hosts dentro de cada subrede. Essa é a ideia da máscara. Bom, então só relembrando um pouquinho sobre a teoria de IPs, que a gente já viu em outro vídeo, o endereço IP tem no mínimo duas informações sendo carregadas ali. O endereço da rede e o número do host dentro daquela rede. Então ela identifica duas coisas ao mesmo tempo. É como o endereço de uma casa. O endereço de uma casa completo, rua A, sei lá, rua A, número 25. Ela identifica duas coisas, o nome da rua e o número da casa dentro daquela rua. É mais ou menos essa a ideia dessa divisão do endereço IP. A máscara de subrede permite separar essas informações. A gente chama isso de endereço de rede, a parte que identifica a rede. E também o endereço de host é a parte que vai identificar cada máquina, cada dispositivo dentro dessa rede. Mais precisamente, cada IP dentro da rede é cada interface de rede dentro de cada uma dessas redes aí consideradas. Falando mais sobre máscaras de subrede. Quando a gente tem redes que utilizam divisão em classes, rede padrãozão IP, IPv4, a gente tem máscaras de subrede padrão para cada uma das classes de endereçamento. Então as classes de endereçamento que você conhece são as classes A, B e C. E para cada uma delas a gente vai ter uma máscara de subrede padrão, que são essas que você está vendo nesta tabelinha. Para a classe A a máscara é 255.000, para a classe B 255.255.000 e para a classe C 255.255.255.0. Sempre essas máscaras. Então se você pegar uma rede que esteja utilizando uma dessas máscaras, é bem provável que essa rede esteja usando divisão em classes. É provável, mas não é certeza absoluta, porque a gente pode eventualmente ter essas máscaras de subrede sendo utilizadas em outros contextos. Mas no geral elas são utilizadas para essas classes aqui. Certo? Aí é só aplicar a máscara de subrede e você consegue dividir rede e host facilmente. Bom, a operação lógica empregada para fazer essa tarefa é a operação end. Eu tenho aqui um exemplo utilizando números mesmo, utilizando números decimais e binários também, que vão fazer com que você entenda mais facilmente como é que funciona a máscara de subrede. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples. Eu tenho o endereço IP, é o endereço classe C, então eu vou fazer um exemplo primeiro utilizando redes com classes, com divisão em classes. E o endereço IP é 192.68.1.61. O endereço IP é qualquer classe C. A máscara de subrede padrão da classe C, como a gente viu na tabelinha anterior, é 255.255.255.0. O que significa isso? Significa que se eu aplicar esta máscara sobre este endereço, efetuando a operação lógica end, eu vou ter um novo endereço no final, que é o endereço que identifica a rede desse endereço IP completo. Ou seja, eu vou separar a parte da rede da parte do host. Então a qual rede pertence esse IP? Como é que a gente faz a operação? Primeiro a gente converte o endereço IP para binário, e veja, são quatro octetos, portanto são quatro números distintos, separados. Você converte cada um deles separadamente. Então convertendo esse endereço IP para binário, a gente tem esses valores. Esse número aqui, 11, seguido de seis zeros, equivale a 192. Esse outro número equivale a 168. Esse equivale a 1. E esse número aqui equivale a 61. Beleza? Aliás, aqui na verdade é zero. E aqui embaixo a gente tem a máscara de subrede padrão. Ou seja, convertendo esses bits, esses números da máscara de subrede, a gente tem três grupos cheios de uns e um grupo cheio de zeros. Na prática, já dando uma adiantada, o grupo que tem os bits em 1 vai representar a rede, e o grupo que tem os bits em 0 vai representar os hosts dentro daquela rede. E aí, olhando a operação lógica de bit a bit. Por que chama bit a bit? Porque a gente faz o pareamento dos bits do endereço IP e da máscara. São 32 bits para cada um. E aplicamos a operação lógica em um por um desses pares. Então eu fiz o pareamento aqui, o endereço classe C, IP, e também a máscara de subrede. Aqui é 0, 1 no final. Cuidado para não confundir com esse anterior aqui. Aqui escapou um zero. E aí, a operação end funciona da seguinte forma. Sempre bit a bit. Então a gente faz esse bit com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, e assim sucessivamente até o final. E na operação end, sempre que os bits forem iguais a 1, o resultado vai ser 1. Quando qualquer um dos dois bits for igual a 0, o resultado é 0. Não importa se tem 1 e 0 ou 0 e 1. Então aqui, por exemplo, é 1 e 0, o resultado é 0, porque tem um bit 0. Aqui é 0 e 0, o resultado é 0. E assim sucessivamente. Aqui nesse caso é 1 e 1, então o resultado vai ser 1. Aqui tem 0, já vai encher de 0 aqui embaixo. Aqui tem 0, enche de 0. Aqui é 1 e 1, então vai de novo bit 1. Então já deu para pegar a ideia dessa brincadeira aqui. E aí no final, depois de aplicar essa máscara com a operação end sobre endereço IP, você vai obter este valor aqui que está em vermelho. Este valor é o endereço da rede. Convertendo de volta para decimal, a gente vai descobrir que este valor aqui é o 192.168.1.0, 0 no final, que é este endereço aqui. Este cara aqui é o endereço que identifica uma rede completa. Classe C, portanto, com capacidade para até 254 hosts, mais o próprio endereço da rede, mais o broadcast, que é o último endereço, como você já sabe. E este final 0 aqui, do endereço, é o número que identifica o host dentro dessa rede. Então este número aqui vai variar, vai variar de 1 até 254, para identificar cada um dos hosts dentro da rede. No nosso caso, o host considerado é o host número 61. Portanto, aqui está escrito o seguinte, máquina ou dispositivo ou interface de rede número 61, dentro da rede 192.168.1.0. Então, a máscara de subrede, ela realiza esta operação. E aí, um roteador, por exemplo, de posse dessa informação, sabe para onde enviar um pacote destinado a este endereço IP. Ele sabe que o pacote tem que ser enviado para a interface conectada a esta rede aqui. Então, um papel bastante importante da máscara de subrede. Legal? Esse endereço em si, que é o endereço da rede, ele não deve ser atribuído a nenhum host, portanto, eu não posso ter nenhuma máquina da rede usando esse endereço, porque ele é o endereço que identifica a rede inteira. E o último endereço da rede também não. No caso, vai ser o endereço com o final 255, porque esse cara vai ser o endereço de broadcast da rede. Aquele endereço para o qual, quando você envia um pacote de dados, esse pacote é encaminhado para todas as máquinas da rede ao mesmo tempo. Muito bom. Então, nós vimos aqui um exemplo com classes. Vamos ver agora um exemplo com endereçamento sem classes. Eu vou utilizar o mesmo IP, só que com uma máscara de subrede diferente, para a gente ver o que acontece. Então, está aqui. Um IP, 192.181.61. Só que agora eu vou utilizar a máscara de subrede 255.255.255.224. Vai ser o padrão para esta rede, mas não é padrão classe C mais. O padrão classe C tem o valor 0 no final. Então, aplicando esta máscara de subrede neste endereço IP, eu vou ter um endereço de rede diferente. Fazendo a conversão. Está o endereço IP aqui, e a máscara de subrede aqui. Veja que interessante. A máscara de subrede padrão classe C, ela tinha todo esse octeto em zeros. Essa máscara aqui tem 3 bits em 1, nessa porção aqui onde eram os zeros. Por quê? Porque convertendo 224 de decimal para binário, a gente tem este número aqui. E aí a gente faz a aplicação da operação lógica bit-a-bit. Então, de novo, pareamos os endereços, o endereço IP e a máscara, e aí começamos. 1 e 0 é 0, 0 e 0 é 0, 1 e 0 é 0, e assim sucessivamente. Veja que aqui nós temos 1 e 1, vai ficar 1, e depois esses dois zeros trazem o zero para cá, e assim a gente faz até o final. Obtemos no final este endereço, que é o endereço que identifica a rede na qual está inserido o IP 192.168.1.61, quando usa a máscara de subrede 255.255.255.224. E que endereço é esse? Se a gente converter esses octetos de volta para decimal, obteremos o endereço 192.168.1.32. Veja, agora não é mais final 0, agora o final é 32. Quem é esse final 32? Esse é o número que identifica uma rede completa, que tem uma certa quantidade de hosts disponíveis. Na prática, essa rede vai ter uma capacidade para menos hosts do que a rede com final 0, quando a gente utilizou a máscara de subrede padrão. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu posso ter várias redes separadas, utilizando o mesmo espaço de endereços que a gente tinha anteriormente. Aí eu posso ter várias redes aqui, se não me engano eu vou ter umas 8 redes disponíveis. Essa é uma delas, quando eu utilizo essa máscara de subrede. E o final 32 não pode ser usado para host. Não posso colocar esse endereço numa máquina. Por quê? Porque esse é o endereço que identifica a rede inteira. Na prática, o primeiro IP dessa rede vai ser a máquina de endereço 192.168.1.33, que é o próximo endereço. E nessa rede vão caber precisamente 30 hosts, e não mais 254, como na classe C padrão. Então, por exemplo, eu poderia pegar um espaço de endereçamento classe C e fazer várias redes com 30 hosts. 8 redes com 30 hosts, por exemplo. Utilizando esta máscara de subrede. Redes separadas, sem comunicação direta entre si, utilizando roteadores, por exemplo, para se comunicarem. Então eu consigo fazer isso que a gente chama de divisão em subredes. Agora, como é que eu cheguei nesse valor de 30 hosts? Você deve estar se perguntando. Isso vocês vão aprender na aula de divisão em subredes, porque a gente vai ter que fazer vários cálculos para chegar aí. Mas é importante você notar que quando a gente muda a máscara de subrede, muda o endereço de rede, muda a capacidade daquela rede. Essa é a aplicação principal de uma máscara de subrede. E a gente utilizou 27 bits para identificar a porção de rede aqui. Essa é a porção de rede e esses bits aqui é a porção de host. Então a gente pode, inclusive, representar esse endereço todo nesse formato. 192.168.1.32, que é o endereço da rede, barra 27, indicando 27 bits com o valor 1 na máscara de subrede. Esse barra 27 aqui, ele substitui o endereço da máscara de subrede, substitui tudo isso aqui. Ele representa a mesma coisa, na verdade. Isso aqui a gente vai chamar de notação CIDR, roteamento em interdomínio sem classes, que a gente utiliza quando não há classe de endereçamento envolvida. A gente também vai aprender mais a respeito sobre isso na aula de divisão em subredes. Faz parte das notações de máscaras de subredes. A gente pode ter essa notação utilizando o endereço em si ou utilizando o endereço da rede, barra, mais um número de bits. Aqui no nosso primeiro exemplo, a máscara padrão classe C era 255.255.255.0. Então a rede seria 192.168.1.0, barra 24, porque são 24 bits utilizados para a máscara. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre a máscara de subredes. No próximo vídeo deste assunto, a gente vai abordar mais a fundo a divisão em subredes. A gente vai aprender como calcular a máscara. De onde eu tirei essa máscara com o final 224? Por que eu uso aí? Porque é bonita? Porque eu achei que ficava legal esse número? Não. Existe um porquê para isso. Você vai aprender a determinar qual é a máscara adequada dependendo do número de hosts que você precisa na rede ou do número de redes que você precisa a partir de um endereço, independente de ser classe A, B ou C. A gente vai transformar em endereço sem classes, fazendo a divisão em subredes. Então vai ter uns cálculos envolvidos e a gente vai aprender a fazer isso nos próximos vídeos. E, para quem estiver curioso, a divisão em subredes, a teoria de subredes, ela é abordada em um RFC. O RFC 950. Que você pode acessar neste link aqui. Lá no site da Boson Treinamentos tem esse artigo completo. Você pode clicar no link e ir direto para esse PDF para fazer a leitura. Mas, é claro, no próximo vídeo a gente vai falar sobre tudo isso aqui de forma mais simplificada e com alguns exemplos bem interessantes. Tranquilo, pessoal? Bom, então é isso aí. Espero que tenha ficado claro para vocês para que serve a máscara de subrede. Espero que vocês tenham gostado da explicação. e aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda. E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Onde, por exemplo, você vai encontrar este artigo que eu utilizei no vídeo para você poder ler e relembrar a matéria. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui no meu lado esquerdo e do meu lado direito e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí